A construção de diques para regularizar a vazão das águas dos campos da Baixada é uma ideia antiga, mas que ganhou força durante o período de governo de Jackson Lago. O governador chegou a transferir recursos ao consórcio de municípios da região, o Conlagos, mas com a interrupção de seu governo e com a ascensão da administração Rosiana Sarney, os recursos tiveram de ser devolvidos aos cofres do Estado e a ideia caiu no esquecimento. O Mesa Redonda está no ar. Homens públicos de diversos municípios da Baixada Maranhense e até mesmo aqueles provenientes de outras regiões têm se preocupado com a situação da área, que convive com águas em demasia e secas extremas a cada ano. Frentes parlamentares, fóruns e movimentos têm sido constituídos para discutir e encaminhar soluções para os problemas econômicos sociais da região. Uma das mais pobres do Maranhão. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Expedito Moraes, membro do Fórum em Defesa da Baixada, ex-deputado estadual. J. Pinto, ex-deputado estadual também, que na legislatura passada coordenou uma frente parlamentar em defesa da Baixada Maranhense e do Litoral Norte. E Júnior Verde, deputado estadual pelo PRB, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia. Expedito, a Baixada sofreu aí um esquecimento e nós tivemos aí aquele início do projeto de Dix e depois a coisa passou um tempo aí em suspenso, mas agora me parece que já tem dois projetos diferentes em relação a isso. Explique isso aí para nossos telespectadores. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia, bom dia, companheiros. Graças a Deus, sobre esquecimento, parece que este ano está começando o ano, São Pedro não se esqueceu da Baixada. Está chovendo bastante, o povo da Baixada está muito feliz, mas São Pedro faz a parte dele, mas espera que os homens façam as suas. Nós realmente tivemos, nos últimos três anos, uma evidência muito grande, foi muito efervescente essas questões. Nós tivemos o J. Pinto aqui na Assembleia fazendo esse trabalho da frente parlamentar da Baixada, um trabalho excelente e já tinha, já vinha, como você colocou, com Lagos, né, começar do governo Jackson Lago. E isso veio tomando uma proporção muito grande. Há dois anos atrás também a Secretaria de Desenvolvimento Social fez um trabalho que inseria as construções de pequenas barragens, que a gente chamou de barragens de enceadas, que era feita com o próprio aterro do campo, que ligaria de um teso a outro, mas seriam localizados. Ele não teria a importância, a importância, digamos assim, regional, que vai ter o Dix da Baixada. O Dix da Baixada é um projeto que começou nesse período que você falou e agora tomou uma outra proporção. Já tem recursos garantidos, segundo informações do presidente do Fórum, do Flávio Braga, e do próprio senador Roberto Rocha, que os deputados federais disponibilizaram já emendas para esse projeto, de modo que, segundo as informações, nós teríamos já, em 2017, condições de começar a execução do projeto. O projeto hoje está a cargo da Codevasp e a Codevasp já teria feito o pré-projeto, mas precisa agora fazer a rima, o estudo, todo o estudo ambiental, e para que isso se parta para cima do projeto definitivo. Isso não é de uma hora para outra, isso é demorado, é um processo demorado. Mas, graças a Deus, segundo a informação, está bem adiantado que já tem a coisa que é mais difícil, que se chama recurso. Quanto ao outro anterior que eu falei, o Marcelo Tavares, após o governador assumir, o governador Flávio Dino, o Marcelo tomou a coordenação desse projeto, que seria as barragens de enceada, e ele, os técnicos acharam melhor o nome de DICS de Produção. E juntou algumas secretarias, integrar dentro desse projeto, que seria já fazer esse projeto, que são localizados, perto dos povoados, e já fazer um projeto integrado com produção, com agricultura familiar e outros tipos de projetos adequados para a pecuária, peixes e etc. Doutor Pinto, esse trabalho que fizeste aí no período que estávamos aqui na Assembleia Legislativa, qual a repercussão e como é que isso está hoje? Bom dia, Luiz, bom dia, deputados Verdes, bom dia, Expedito, bom dia a todos que não assistem pela TV Assembleia. Quero primeiro, parabéns por um debate tão importante nessa manhã, nessa mesa redonda, discutindo um tema importante para a Baixada Maranhense. Esse tema, quando chegamos aqui, quando definimos que iríamos criar a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Maranhense, foi fundamental essa discussão, primeiro vinha a questão dos DICS da Baixada Maranhense. E por que os DICS da Baixada Maranhense? Dois motivos fundamentais. Um, primeiro, os DICS da Baixada Maranhense, ele ia trazer de volta a redenção da Baixada Maranhense, e revitalizar os campos da Baixada Maranhense, impedindo a entrada de águas salgadas e contendo essas águas do inverno. Agora mesmo, o deputado Expedito, o deputado Expedito, falou que as chuvas estão bonitas. Mas, quando assim que terminam as chuvas, com um mês, um mês ou 45 dias, você vai na Baixada, praticamente a água vai. Então, a contenção do DICS da Baixada seria exatamente para isso. Impedir a entrada de água salgada nos campos, eu estava analisando, e hoje eu dou um exemplo, os campos de Bacurituba. Se você for, 50% dos campos, praticamente, hoje estão virando manguezal. E também, e acontecem as águas trazendo fartura de novo de peixes, né, trazendo ao homem que mora ao longo do campo, né, as condições de ter criações, principalmente naquela região de São Bento, de Perimirim, São Bento, criação de pato, sempre teve, e ter água com fartura para o cidadão do campo criar bem. Então, é um projeto importante, e agora o governo também já inicia uma nova etapa do DICS da produção, que é exatamente nos fundos de iniciada, que já era discutido também na gestão passada, inclusive com o expedito da Secretaria. Então, na Baixada Maranhense, é uma característica da Baixada Maranhense, em diversos municípios, é os fundos de iniciadas. E alguns municípios, inclusive, algumas pessoas, fizeram, digamos assim, essa contenção. Dou um exemplo, em São Batista, em Ciudad de Bezerro, o juiz Eulário Figueiredo fez essa contenção, e nesse fundo de iniciada é água o ano todo, peixe o ano todo, fatura o ano todo. Então, só que o governo irá fazer isso, eu não sei ainda quantos quilômetros será desse nível de produção, mas que vai trazer também um grande benefício para a Baixada Maranhense. Esse vai trazer para a questão do cidadão que mora ali na Baixada Maranhense ter água o ano todo. Agora, os DICS da Baixada não podemos esquecer, deputado, porque esse DICS da Baixada é que vai exatamente salvar nossos campos, vai impedir a entrada de água salgada e, com ter água, nos levamos todos. E aí, nós temos muitos tesos na Baixada Maranhense, e muita gente diz, ah, a Baixada vai ficar toda, não, não vai não. Os tesos, com certeza, e o projeto do DICS da Baixada, quem conhece bem esse projeto, sabe que tem controle lá do nível da água, então nós vamos ter água o ano todo na Baixada Maranhense, vamos ter um pequeno Pantanal na Baixada Maranhense, e imagine que vai trazer de fartura para o homem do campo. Então, primeiro, quero parabenizar o governo do Estado que vem, no momento oportuno, iniciar a construção dos DICS da produção, mas que a gente não possa esquecer também os DICS da Baixada, que é fundamental para o homem do campo. Muito bem. Deputado, o senhor é vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui da Assembleia. O que é que significa essa questão dos DICS para a vocação econômica da Baixada? Nós defendemos o setor produtivo e entendemos que os DICS de produção, eles vêm ao encontro de toda uma sistemática de apoio ao fortalecimento da economia do Estado, de uma região que é muito importante, que é rica, mas ao mesmo tempo é muito pobre. É rica porque nós temos, no certo período do ano, as áreas inundadas, que ali tem a pujança, tem os peixes, tem a pecuária, tem a agricultura familiar, mas que um certo período é uma região extremamente seca, como já foi expresso aqui, e que realmente faz parte, digamos aqui, do cotidiano realmente, anual, realmente do homem que vive ali naquela região. E o que se quer com esse projeto, e eu participei, inclusive, do lançamento desse projeto em 2016, tive a oportunidade de representar a Assembleia no lançamento dos DICS de produção, e no momento lá, inclusive, até foi expresso pelo próprio governador, a perspectiva da união, de várias secretarias em torno desse projeto, vai desde as sedes, a sagrima, passando pela Secretaria de Agricultura Familiar. A ideia é poder fomentar a produtividade do Estado, até porque, infelizmente, muitos produtos que nós consumimos no Estado, vêm de outros Estados, inadmissível, porque o Maranhão tem terras, tem água, só precisamos realmente de incentivos. E os DICS de produção vão ser esses incentivos, porque vão conter a água, vão permitir que o homem que ali trabalha, o agricultor familiar tenha condições de utilizar a água para o cultivo da sua plantação, como também para a questão do manejo, inclusive, da própria atividade de pecuária, enfim, da piscicultura, que é algo que nós defendemos, e também vai ser oportuno, porque com a condição da água, nós vamos ter a oportunidade de cultivar diversas espécies ali, inclusive espécies nativas da própria Baixada Maranhense. E tudo isso, há diferentes esforços, de investimentos, claro que com a doação, desde a semente, aos alevinos, também ao implemento de uma política muito importante, que é a questão da ciência técnica. Não é só conter a água, porque, por si só, não seria o suficiente. Nós temos que ter todo um conjunto que possa realmente somar e que possa realmente trazer essa realidade diferenciada daquela região, porque assim nós vamos, sim, ter essa percepção perceptível na economia maranhense, porque nós vamos ter um aumento da produção da agricultura familiar à piscicultura. Isso realmente é o que nós queremos. Por isso que nós participamos e retomamos essa discussão quando nós assumimos a Frente Parlamentar de Agricultura e Pesca e sabíamos da existência, inclusive, no pleito passado, o deputado J. Pinto, que iniciou a questão da defesa da Baixada, dos dias da Baixada Maranhense. Nós retomamos essa discussão aqui, porque é um outro projeto importante. E é só para destacar que realmente é preciso, os dois são necessários. Nós temos que pensar na contenção da água salgada, porque a água salgada, a cada ano, ela invade esses campos, ela vai salinizar a água doce ali que nós temos, nos campos inundados da Baixada, o que vai contextualizar uma situação diferenciada para a região. E, então, prova que a gente tem da importância dessa contenção é que a cada dia a gente percebe um diferencial ali do ecossistema, porque essa mudança da salinização, ela traz mudança do próprio ecossistema. Então, a contenção vai ser fundamental para manter a perensidade das águas e, como o Jota colocou ainda há pouco, com os vertedouros, que vai permitir o nivelamento da água de acordo com as chuvas, né? Ou a contenção ou, então, o excesso sendo devolvido para o mar. Ou seja, não tem prejuízo ecológico. Esse estudo já foi feito, foi feito o pré-estudo pela Codevassa, já deu uma análise, realmente, já é feita, inclusive, com apoio à época da SEMA. E, eu acredito que esse encaminhamento agora é só rever, reanalisar o que já se tem, realmente, comprobatório, realmente, da importância desse projeto e, assim, unificar essas duas iniciativas que vão fortalecer a economia do Estado. Bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Considerada o maior conjunto de bacias lacustres do Nordeste, a região da Baixada Maranhense convive com campos alagados entre janeiro e julho e com campos extremamente secos no restante do ano, quando as precipitações pluviométricas se reduzem praticamente a zero. Berço de filhos ilustres, nas letras, artes e cultura, na economia e na política, a Baixada conta hoje com uma população de mais de 600 mil habitantes. Mas, numericamente, os Baixadeiros são muitos mais, pois há uma constante migração para as grandes cidades, especialmente para São Luís. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. Expedito Moraes, membro do Fórum em Defesa da Baixada, ex-deputado estadual, J. Pinto, também ex-deputado estadual, que, na legislatura passada, coordenou uma frente parlamentar em defesa da Baixada Maranhense e do Litoral Norte. E Júnior Verde, deputado estadual pelo PRB, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia. Bom, aí nós estamos falando aí de dois tipos de projetos diferentes. Um que vem sendo, vamos dizer assim, liderado pela CodaVasf e outro que o governo do Estado está puxando para si, que são esses diques da produção. Eu perguntaria aí, e aí posso, quem quiser se manifestar, responda, qual desses aí vai ter resultados concretos mais imediatos? Olha, eu acredito que o do Estado é mais provável ter um resultado mais imediato, porque são pequenas obras, apesar de serem, o volume todo é grande, muito grande. São quantas barragens? Na época, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ano passado, ela selecionou, aliás, não foi um processo seletivo técnico, selecionou através de indicação das comunidades. Deram uma média de 103, mas com certeza, quando for fazer o estudo técnico, com certeza não vai ser esse tanto, porque é claro que vai ser avaliado o custo-benefício. E, nesse aspecto, eu acho que o Estado está mais adiantado. Até porque, porque nós temos, o Estado tem seus braços nesse município. A GERP, todos os outros técnicos já conhecem até esses locais, etc. Então, é muito mais fácil de avançar. Por exemplo, essa semana, as equipes estão visitando já todos esses municípios. Eles começaram, me parece, que na segunda. Ontem, eu já vi na rede social, as equipes já em Serrano, outras em Cedral, já tinha equipe em Bequimão. Então, eles estão começando a, provavelmente, já vem com uma resposta já bem avançada sobre isso, porque já é a discussão com as comunidades. Esse seria um passo fundamental, que é a definição. A partir daí, é fazer o projeto. Os projetos desse tipo de barragem, como é feita com o material do campo e ela não tem um método construtivo complicado, são simples, elas, com certeza, serão um projeto básico para todas elas. Claro que com suas devidas características de cada um. Então, eu acredito que esse é mais rápido. E pelo que o Marcelo me disse há mais ou menos seis meses, já tinha alocado 16 milhões de recursos para essa primeira etapa. Então, eu acho que o Estado vai andar mais ligeiro. Não é que o Estado Federal, a Codervasco, seja lenta. Não é. Não é esse o caso. É que é um projeto muito maior. É um projeto muito mais caro. É um projeto que tem todo um cuidado de análise, levantamento do ecossistema, respeito ao meio ambiente. Tem uma série de coisas ainda. Tem uma série de passos ainda. O projeto original do dígito da Baixada estava com mais de 100 milhões de reais, a previsão inicial. 105 milhões. Então, imagine que o diferencial dos 15 milhões que vão ser aplicados realmente são dígitos diferenciados da produção e realmente com menos implicações e com mais praticidade, porque estamos falando de um processo licitatório que pode realmente, em um só processo, já definir, por exemplo, desde a quantidade, o que vai ser gasto, de fato, para desenvolver essa iniciativa. E é claro que o esforço conjunto das secretarias, que eu acho que esse esforço é essencial. Até porque quando há essas parcerias, isso se torna mais fácil, mais viável. E, claro, está dentro do Estado, do acessamento ambiental, todas as condições, todas as condicionantes, de fato, para poder implementar essa política. Eu acredito que, com mais brevidade, os dígitos de produção vão ajudar a resolver uma problemática muito séria da Baixada. Nesse primeiro momento, contendo um pouco das águas, é porque o projeto inicial dos dígitos da Baixada tem uma grandiosidade diferenciada desse projeto. O que realmente é mais para a contenção das águas, da salinização, de fato, do mar adentrando nos campos. Mas esse outro não, é já mais voltado para a produtividade do Estado, o que já ganha um diferencial. Não, e se você for ver, são dois projetos parecidos ou diferentes. Os dígitos da Baixada são 60 quilômetros de dígitos. E com... 71? E com detalhe, ele será feito por etapas. Até porque a construção desse dígito da Baixada vai ser um período longo, que quando chegar no inverno, dificilmente vai poder. Vamos fazer por etapas, por regiões. O dígito da produção, pelo que me passaram, o próprio Marcelo me falou isto, o deputado Espeito me falou também, tem regiões que esse dígito da Baixada, fundenciadas, que é pequeno, curto, digamos, de 150 metros, 100 metros, 200 metros. E será também, é constituído com a própria matéria-prima do campo. Então, isto com certeza dará, primeiro, vai ser um trabalho que na hora da construção, é um trabalho que tem rapidez. E a eficiência é quando encher esses campos. O cidadão que mora ali, ele já vai começar a ter o ganho do benefício daquela obra. Agora, então, digamos, o resultado, eu acredito que esse trabalho que vem do Estado, ele será inicialmente, primeiro, vai ter resultado logo, logo. E os dígitos da Baixada, não, porque é um projeto que ele é demorado. Sendo mais eficaz, eu sempre digo que os dígitos da Baixada é a redenção da Baixada, eu vou aonde eu for, minha bandeira é a redenção da Baixada. Você pode fazer, e vai ajudar muito, fazer os dígitos da produção, mas o que vai resolver o problema da Baixada é os dígitos da Baixada. Não se é isso, aí nós teremos uma Baixada com a sua situação socioeconômica, ambiental, até cultural, que eu digo, resolvida na questão, principalmente da peça, os dígitos da Baixada, nós vamos até ter fartura em Jaçanã, que isso dos anos, atrás, sou novo, mas alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, e tinha muitos nos campos da Baixada. O homem, muitos naquela época, ele podia, vivia da caça, além da Jaçanã, naquela região que os campos são bento. Que, inclusive, eram os pratos da culinária maranhense, o arroz de Jaçanã. O arroz de Jaçanã era o prato principal da Baixada Maranhense. Exatamente. Mas, na época, você via que os campos eram bonitos no final de tarde, não é? Mas, J, Pedro e Júnior, tem um fato considerável em toda a intervenção que você for fazer na Baixada. Num período desse, daqui até maio, mais ou menos, você não pode fazer nada porque tem água demais. Três meses depois de maio, você não pode fazer nada também porque não tem mais água. Então, essas obras todas, e aí vem, Júnior, prazos também. São os prazos. Nós não podemos fazer esse tipo de intervenção, nenhum dos dois, no inverno. Tem que ser a partir de julho para frente, até, no máximo, meado de janeiro. E você tem um tempo curto para executar as obras. Exatamente. Então, você tem que começar e terminar. Porque, se você começar e não fechar o que você vai fazer e pegar o inverno, quando você voltar, já levou tudo. Levou tudo. Porque o terreno da Baixada é sedimentar, ele é um terreno frágil, ele não admite determinadas intervenções. Você tem que trabalhar com este conhecimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essas coisas todas. Agora, o dique da Baixada, ele corre na margem da Baía de São José. 71 quilômetros. É como já foi dito por Júnior e por Jota. E pelo nosso deputado Jota Pinto. Esse dique tem fundamental importância, porque, se ele não for construído, nós, como já foi dito aqui também, nós corremos o risco dos campos da Baixada serem salinizados dentro de pouco tempo. E veja bem uma coisa. Não só as marés e só as baixas, o verão que seca, os leitos dos engarapés e dos rios, por onde a água salgada entra, só para ter uma ideia, pegaram tubarão no lago de Viana, nesse verão agora. Pegaram tubarão, o Júnior sabe disso. Então, é sinal de que nós temos que fazer algumas intervenções, porque senão nós vamos perder também daqui a pouco os nossos lagos. Mas, voltando aos campos, eu tenho que fotografar... Os lagos, os campos mais bonitos do Brasil, estão aqui na Baixada Maranhense. Você passa agora nesse período aí, você vê... Lindos. Lindos, 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 lindos. Só uma informação também, para complementar, quando você fala da salinização, o Ministério da Pesca, eu fui para a Intendente Federal do Ministério da Pesca, nós promovemos um estudo no Maranhão, com relação à caça de agricultura, a criação do camarão, e identificando as áreas propícias para o cultivo do camarão. E a Baixada Maranhense, os terços da Baixada Maranhense, foram destaques nos terços da Baixada. Me lembro desse estudo. Por quê? Porque ali, inclusive, se formos analisar, só a Baixada Maranhense, ela pode gerar produtividade do Brasil inteiro. Quem é produzido no Brasil hoje, só na Baixada Maranhense a gente conseguiria produzir o equivalente. E o Maranhão poderia ser até o maior produtor de camarão do mundo, se realmente utilizasse todas as áreas que tem para o cultivo, principalmente no estado do Maranhão. E, em função disso, é porque essa questão, isso mostra realmente essa proximidade do Mar, essa intervenção das águas salgadas com relação à questão da própria Baixada. E essa identificação já foi feita pelo estudo, foi comprovada pelo próprio estudo do Ministério da Pesca, que foi feito com a BCC, em parceria na época com a Secretaria de Pesca aqui do estado, e a Sagrima. Então, detalhe, na hora que foram feitas essas intervenções, tanto o líquido da produção, como o líquido da Baixada, é sócio-econômico, aquela região, o cidadão do campo que vem para a cidade em busca de melhorias, ele vai voltar para a Baixada Maranhense. Vai ter oportunidade de produzir. Porque será uma região atrativa para você investir, para você produzir, inclusive ganhar muito dinheiro naquela região. Então, ela é fundamental também nesse aspecto, de você exatamente oxigenar a economia da região da Baixada Maranhense. E você falou algo interessante. que você até apresentasse na época, que nessa casa, esse estudo que foi feito, a questão da... Acertar. É, exatamente, na Baixada Maranhense, nos Tesos, uma região mais propícia para a proteção do camarão. Nós temos uma lei aprovada no ano passado, e regulamentando a caça de agricultura aqui no estado. Ou seja, já é lei, temos uma lei já definindo, inclusive, esse cultivo que não existia, né? Assim, essa intervenção é legal, mas hoje, inclusive, já com vários empresários, investindo em áreas aqui no Maranhão para poder iniciar esse cultivo. Os investidores já estão trabalhando em cima disso, já com base nessa lei. Mas, voltando aqui à questão da Baixada, da cobreza da Baixada. A Baixada, como foi dito aqui, o Júnior se referiu, é uma região riquíssima, mas com povo muito pobre. Então, uma região, uma infraestrutura de péssima qualidade, isso vem se prolongando historicamente, muito difícil. A gente sabe que é caro, só para ter uma ideia, para fazer uma estrada dessa, digamos, barragemzinha, se você for usar, porque em cima ela tem que ter uma camada de pissarra, em cima do barro, para dar consistência, a média de proximidade de uma jazida até 74 quilômetros. Esse é o grande problema da Baixada. É a média. Nós não temos jazidas, e a nossa pissarra, quando a gente encontra, é de péssima qualidade. É mais terra vermelha do que pedra. Sim. Então, isso é custa muito caro, esse transporte, e adquirir uma jazida. É caro, porque não tem. Segundo, nós não temos jazida de areia na Baixada. É muito resumida. São fundos de lagos, etc., mas muito resumida. Sai caro. Então, tem uma série de fatores que tem que... A Baixada tem que ser estudada. A gente sabe que já existe estudo em outros países sobre regiões muito parecidas, mas nós aqui não dominamos essa tecnologia. Nós precisamos disso. E a gente acredita que, na hora que a gente conseguir fazer isso, já é um começo. É um começo. Por exemplo, os diques de produção, eles vão trazer, eles vão dar uma mexida na economia familiar, na economia dos povoados, porque eles são, na realidade, isto é para guardar água para a criação do gado. Você vai na Baixada daqui a mais ou menos um mês, do jeito que está chovendo, você vai encontrar gado atolado, gado afogado, e os donos desses rebanhos, com a maior dificuldade onde botar. A gente tem uma cultura no interior que, nesse período, se leva o gado aos rebanhos para o teso e, no verão, leva para o baixo. Isso é um... É questão cultural. É uma cultura. Exatamente. Então, eu tenho até alguma coisa escrita sobre este tipo de vida da Baixada. Então, nesse período, eles estão fazendo isso, levando para os tesos. Mas, mesmo assim, morre muito gado. Daqui a seis meses, tu vai lá, está morrendo na Baixa, ele está morrendo na lama, porque não tem força nem para sair da beira dos lagos, da beira dos rios, e depois eles morrem mesmo de cedo, no meio do campo. Então, é um contraste a nossa região. Tá. Deixa eu só dar aqui também um rápido intervalo para a gente voltar com o nosso terceiro bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão da Baixada Maranhense do ponto de vista econômico e ecológico. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores. Expedito Moraes, membro do Fórum em Defesa da Baixada, ex-deputado estadual. J. Pinto, também ex-deputado estadual, que na legislatura passada coordenou uma frente parlamentar em defesa da Baixada Maranhense e do Litoral Norte. E Júnior Verde, deputado estadual pelo PRB, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. Bom, o deputado Júnior Verde tocou aqui na questão ecológica. Eu sei que a grande maioria e aqui, nós estamos aqui com três homens públicos que já vêm discutindo essa questão há um bocado de tempo, mas tem também quem diga que a Baixada se precisa de mais estudo para se fazer isso, que vai ser feito. que lá é um local onde os pássaros que migram para o hemisfério norte pousam e que se alimentam e recobram forças. Então, como é que vocês veem essas preocupações ecológicas em relação a esses projetos? Veja bem, inclusive, quando foi apresentado o projeto do Dix da Baixada, alguns atores, defensores aí da questão ambiental se posicionaram contra a questão do projeto. Aí foi que esse projeto foi apresentado, discutido com alguns atores, convidado algumas pessoas importantes, como o doutor Barreto e outros atores importantes nessa discussão e tem uma região que tem uma grande preocupação. Aquela região é entre, depois de Viana, a Cajari, aquela barragem lá de Cajari. a população de Cajari, eles tinham a cabeça e aqueles que têm essa preocupação que com a construção desses Dix da Baixada, Cajari ia subir do mapa, ia alagar tudo. E aí foi feita uma discussão grande, tivemos lá com alguns técnicos, algumas pessoas ligadas à área ambiental também nessa discussão. Então, é um projeto que você falou que já vem, tem alguns estudos do doutor Jax, até agora, diversos estudos e na gestão passada teve uma pessoa que trabalhou muito para essa questão que é o Cláudio Zevedo, com a equipe dele, para que em alguma situação, como Cajari, vai alagar, alagar o quê? Não, vai ter lá exatamente um controle que você não vai alagar um milímetro a mais daquilo que o projeto foi discutido e aprovado dentro do projeto. Então, há sim uma preocupação por parte de alguns atores, alguns segmentos, se esses Dix da Baixada não vão trazer algum prejuízo em alguns pontos, em algumas situações para a Baixada Maranhense, que já foi discutido em algumas situações e com certeza tanto os Dix da produção como ele também, sempre alguém vem contestar algum ponto. Tu entendeste? Não é isso? Por isso, só para você incorporar com a sua ideia, sua perspectiva de entendimento que uma visão ecológica vai trazer benefícios porque nós estamos falando da produção de água. E quando se contém água, nós temos um processo aí de evaporação. A água, ela vai retornar para o meio ambiente. porque pelo próprio processo de evaporação, então faz bem para o meio ambiente. Eu defendi essa iniciativa, esse projeto, inclusive, por indicação que eu já encaminhei ao governo do Estado, só falta o parecer da SEMA, para estar analisando, mas que foi um projeto direcionado, por exemplo, a captação da água da chuva. Então, nós estamos falando da captação também de uma água que ali, em certo período do ano, ela faz evidência em uma região e que em outro período ela faz uma escassez quase absoluta. Então, conter água vai fazer bem para o meio ambiente, porque nós temos esse processo ecológico e quem estudou segundo grau mostra muito bem isso, o processo também da evaporação, condensação, até o retorno em forma de chuva. Ou seja, essa água, ela vai ser devolvida para o meio ambiente. não há prejuízo ambiental. Há mudança do ecossistema? Há uma mudança no equilíbrio do ecossistema, mas eu acredito que nesse sentido é uma mudança que vai beneficiar aqueles que vivem na região. É inadmissível que se nós pudermos conter água, por que deixar a população sofrendo em um certo período do tempo? Vários meses do ano, infelizmente, muitos sofrem porque não tem água naquela região. E se a gente pode manter a água ali, nós vamos estar fazendo bem para o meio ambiente e vamos fazer bem também para a população que vive ali, que são os bachadeiros que precisam daquela água para a agricultura, para o seu sustento, para a pecuária, enfim, para as diversas atividades econômicas. Então, do ponto de vista ambiental, eu defendo essa perspectiva porque, no nosso entendimento, esse processo, ele vai e faz bem realmente ao meio ambiente. Deputado, é só essa questão que eu contuei, Cajari, que era uma preocupação daquela população, que hoje, eles não têm mais essa preocupação. Agora, quando alguém pergunta, o dia que a bachada vai ter algum prejuízo, igual, o dia que dá bachada, nós vamos ter um pequeno pantanal. Se é um pantanal, isso vai trazer só o quê? Vai trazer só benefício para a região. Então, não traz nenhum prejuízo. Pelo contrário, nós vamos revitalizar uma região importante do estado do Maranhão. Inclusive, tem estudos técnicos que já mostram isso. Tudo isso é analisado. então, os técnicos, por exemplo, da SEMA, e quando há essa análise, eles já vão demonstrar e, claro, o projeto em si, ele vai ter essa preocupação de não, por exemplo, alagar muito a área de inviabilizar e, então, pouco menos, ou seja, pouco, né, manter o equilíbrio ali. Isso é feito por um estudo técnico que vai mostrar a viabilidade, vai ter o tipo de solo, a permanência da água, enfim, e outro detalhe importante, ao longo desses 71 quilômetros de diques da Baixada, há um estudo técnico pela Codevasp, na época ficou pronto, doutor João Martins, ao longo desses diques, arranjos produtivos. Ah, sim. É fundamental. Isso é fundamental. Olha o tanto que o povo da Baixada vai ganhar. 71 quilômetros de arranjos produtivos. É a preocupação com a passagem dos rebanhos, caprinos, etc., equinos, todos. Isso é uma preocupação porque se começar a subir, como é aterro, vai... Exatamente. Então, tudo isso está na preocupação. Mas, Pedro. Deixa eu só fazer uma perguntinha mais a respeito dessa questão ecológica. Aqui se falou na questão da carcinocultura, de que se pode transformar a região da Baixada num grande produtor de camarão, até em termos mundiais. E nós tivemos recentemente, já faz parte aqui da história do Maranhão, mas recente, a questão da introdução de uma espécie exótica lá na Baixada que foi a questão do búfalo. Isso. Que criou uma série de conflitos e eu acompanhei isso durante um período. do búfalo. Então, o camarão que se utiliza na carcinocultura é um camarão vindo da Ásia. É também uma espécie exótica em relação às nossas espécies aqui. Há estudos em relação a isso demonstrando que isso não vai trazer problemas para o nosso ecossistema? Tudo que é novo gera estranheza em certo momento. Até que se adeque a todo um sistema. É claro que assim como você colocou a questão do búfalo, nós tínhamos também o tambaqui que já é outra espécie que já é da Amazônia. Enfim, aí tem as espécies híbridas. A tilápia que também inclusive chegou a ser proibida porque a questão da sua reprodução é muito rápida. isso realmente é de acordo com a evolução técnica. Até porque os estudiosos eles vão claro uma espécie de ensaio e erro. Você coloca a espécie vê a adequação vê se realmente ela tem viabilidade se ela consegue por exemplo aí vai ter desde a temperatura de água a calagem da água se essa espécie vai se adequar àquele ambiente naquele momento se ela não vai por exemplo não vai se reproduzir não vai povoar demais tem um processo até de atrofização do próprio meio é algo que deve ser analisado então nós temos já diversos cultivos que passaram por esse processo o camarão teve também por exemplo lá no Rio Grande do Norte no Ceará passou também por esse processo é uma espécie que veio realmente não era nativa aqui do país mas que veio mas que com o passar do tempo e com as modificações genéticas essa espécie foi se adequando ao nosso ecossistema da mesma forma então quando se for trabalhar por exemplo camarão ou qualquer espécie que vai cultivar na bachada é claro que essa preocupação tem que ser pertinente tem que se colocar uma espécie que possa ser nativa ou pelo menos a gente poder uma espécie que se adeque àquele ecossistema para não haver esse tipo de prejuízo se eu não me engano naquela época que foi apresentado aqui esse estudo e até ainda acho que foi algum técnico lá do órgão que a vossa excelência dirigia ele exatamente ele dizia que tem a questão da adaptação né adaptação né e ele até na época ele citou algumas espécies na própria bachada como o tambaqui a tilápia que hoje a maioria tem gente largando de criar gado para criar peixe essa é a realidade que nós temos hoje Pedro a bachada ela tem aspectos assim tão interessantes que você precisa visitar olhar e andar para você conhecer por exemplo eu vou destacar aqui dois nós temos um ambiente fantástico dentro de produção que já é referência do estado que é Itães sim lá em Matinha se você não conhece não deixe de conhecer porque você vai ver casas que eram de pescadores hoje viraram mansão na beira do lago né você vem chegar lá você vai encontrar duas garagens nas mansões uma do furgão e a outra do carro da família são altos produtores que chegaram a produzir no ano passado mais de 8 mil toneladas de peixe e um faturamento a cooperativa deles e um faturamento de aproximadamente 9 milhões de reais e eles tem fornecedores já definidos não não precisa sair de lá para estar vendendo peixe então nós temos esse um outro lugar que é muito exótico é a barragem de Maria Rita que liga Bequimão a São Bento essa barragem ela tem aproximadamente se tivesse pronta que ela está nesse projeto ela só foi feita em aterro 6 quilômetros feito pelo atual prefeito Zé Martins de Mundo João e você precisa chegar lá uma hora dessa para você ver o pessoal saindo de bicicleta com a tarrafa e o cofo de peixe e você encontrar um cara no meio dessa barragem uma casa como eu cheguei lá 5 horas da tarde mais de 500 patos ao redor dessa casa ele cria os patos dentro do lago para vender em Belém no mês de pela festa na época do sírio no sírio de Nazaré então tem essas coisas que é como a gente conhece que a gente que é bachadeiro nós precisamos não precisamos de coisa muito complicada não não precisamos de coisa complicada a gente precisa de água todo o tempo o bachadeiro não sabe viver sem água pronto esse é o que é isso é isso muito bem a gente podia continuar discutindo aqui durante muito tempo essa questão da bachada uma das regiões de fato muito bonitas do nosso estado e uma das regiões também muito pobres num estado pobre como é o Maranhão mas nós estamos aqui com o nosso tempo esgotado eu queria que começando aqui pelo deputado Júnior Verde a gente cada um trouxesse as suas considerações finais para que a gente possa encerrar o programa eu acredito na potencialidade que tem o Maranhão e essa palavra tem que ser mais que uma palavra ela tem que ser algo concreto que se faça efetivo na vida das pessoas através de uma mudança realmente de atitudes nesse sentido o governo precisa efetivar essa política que é muito importante para aquela região fomentar a atividade econômica através de uma iniciativa por exemplo da contenção de água que é o caso das barragens que se teve por nome a questão da barragemina de produção o jito de produção então o que nós queremos é que de fato essa política seja implantada porque ela é muito importante para o Maranhão nós defendíamos desde o início do nosso mandato os jitos da baixa da maranhense hoje defendemos os jitos de produção porque entendemos que realmente é preciso conter a salinização daquelas águas é preciso manter permanentemente a água que a água é vida é essencial realmente em todos os processos e principalmente para a mudança da vida econômica ativa realmente daquela população e por isso que nós vamos este ano continuar cobrando o governo acompanhando nas secretarias buscando informações e assim também contribuindo como for necessário no acarboço jurídico legal produzindo aqui iniciativas que possam fortalecer e viabilizar essa política importante para os baixadeiros então a população da baixa da maranhense e todos os trabalhadores maranhenses podem continuar contando com o deputado Juno Verde que nós vamos continuar lutando em defesa dos interesses coletivos da população maranhense muito bem Jota Pinto quero agradecer Luiz a oportunidade de discutir um tema importante baixada maranhense os dicos da baixada os dicos da produção dizer que a baixada maranhense tem um potencial enorme potencial grande que com esses dois projetos com certeza sempre eu falo na minha palavra irá revitalizar né a nossa baixada maranhense e o doutor expedito falou tudo o baixadeiro o cidadão da baixada não sabe viver sem água e tendo água com certeza será uma região com fartura e o povo saberá dar os seus pulos o povo da baixada ele é trabalhador e aquele que é exatamente agora essa oportunidade de ter água o ano todo ele passa um período com água e outro sem água o cidadão ele praticamente ele já tem um planejamento da vida dele de uma vida até familiar de um período com água ou sem água o cidadão é complicador e a vossa excelência colocou um fator interessante que a Codevasp já iniciou um trabalho muito bom na Baixada Maranhense que é exatamente o reaproveitamento das águas de chuva que algumas casas a maioria das casas da Baixada hoje já tem esse trabalho que possam a Codevasp ter água de trabalho e eu faço aqui aproveito a oportunidade as cisternas é as cisternas eu faço aqui um apelo para que o deputado Júnior Verde que está nessa casa exatamente seja um eco em defesa do povo da Baixada em defesa dos diques da Baixada Maranhense que de repente pode acontecer os diques da produção e se esquecer os diques da Baixada os diques da produção vai ser importante sim para o povo da Baixada Maranhense agora o que vai resolver a vida do povo é os diques os diques da Baixada Maranhense quero agradecer a todos aproveitando e desejando um bom dia a todos expedito a Baixada do Maranhão ela tem um aspecto internacional interessante existem foi criado em 1972 em Ransá uma cidade iraniana uma convenção que era para cuidar e monitorar todas as áreas úmidas do planeta o Brasil nessa época tinha 5 hoje tem mais 3 delas no Maranhão Baixada a região dos Guarais selva dos Guarais e o Parcel Manoel Luiz que fica submerso a 40 km mais ou menos de Cururupu a Baixada tem essas características que você se referiu ainda agora ela é passagem de um grande número de árvores de aves e etc peixes também e por causa dessas características que possui uma região úmida também ela tem essa proteção mas nós precisamos fazer algumas intervenções mas a convenção de 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 Ransá que eu já li ela permite desde que seja isso para o bem das comunidades ali existentes e respeitando claro o ecossistema e é isso que está querendo se fazer bem o Jota ainda agora falou por exemplo sobre a questão da barragem do Rio Maracu em Cajari esse seria o terceiro projeto que nós temos que lutar porque a perenização dos lagos tem que acontecer como você viu ainda agora foi citado aqui que salgou o lago de Viana um ano passado salgou mesmo pegaram tubarão lá dentro então isso não pode acontecer nós temos sete lagos que o Rio Maracu tem muito a ver com todos eles o lago do Formoso desemboca no de Penalva no de Penalva no de Viana no de Cajari aí tem Itães tem Coqueiro e vários outros que tudo desemboca no Rio Pindaré e Rio Maracu de modo que essa barragem vai proteger e manter esses lagos com água que nós estamos perdendo você por exemplo pode 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 ir lá e ver que o lago de Itães ele já tem a lâmina d'água no verão já é bem baixa o lago do Aquiri o lago do Coqueiro baixo etc o lago de Viana nem se fala hoje quem que habita dentro do lago de Viana hoje no verão são os búfalos os búfalos foram os animais como foi dito ainda agora que depredou a bachada eu tenho um amigo que não gosta de eu falar isso mas foi sim foi sim ao longo do tempo foi comendo aquela vegetação toda que fica em cima da terra que no verão no inverno sobe aquilo quase não tem hoje porque eles vão comendo tudo mas a gente precisa conviver com isso também como o Júlio disse agora todos esses processos eles tem que nós também temos que ir nos habituando também a encontrar uma forma de conviver com isso eu desejo a todos queria dizer que eu estou aqui em nome do fórum da bachada que foi um fórum criado para essas discussões e para a gente poder disseminar essas essas vontades esses desejos de ver a bachada bem muito obrigado pela oportunidade bom dia mesa redonda discutiu a respeito das perspectivas econômicas da bachada maranhense e sobre a construção de diques na região o programa que é de domínio público está disponível no site da assembleia legislativa al.ma.leg.br e conta com reprise a sexta-feira às nove e meia da manhã obrigado por sua companhia e até o próximo programa a sexta-feira e Legenda Adriana Zanotto